No ritmo quente No ritmo quente você vai dançar Preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja o passinho dos pra lá e pra cá É boi bumbar No ritmo quente você vai dançar Preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja o passinho dos pra lá e pra cá É boi bumbar Vindo nosso que vem trazer Alegria de viver Quero só você É muita emoção, juntos vamos nós Em uma só voz, canta pra você Vindo nosso que vem trazer Alegria de viver Quero só você É muita emoção, juntos vamos nós Em uma só voz, canta pra você Dança para frente e gira E mexe para trás e ira E ergue os braços para cima Dança para frente e gira E mexe para trás e ira E ergue os braços para cima E ergue os braços para cima E ergue os braços para cima É boi bumbá No ritmo quente você vai dançar Preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja o vasinho da sua raiva É boi bumbá Vinho do norte vem trazer Alegria de viver Quero só você É muita emoção Juntos vamos nós Em uma só voz Canta pra você Vinho do norte vem trazer Alegria de viver Quero só você É muita emoção Juntos vamos nós Em uma só voz Canta pra você Dança para frente e gira Rebeste para trás Vem ira Ega os braços para cima Dança para frente e gira Rebeste para trás Vem ira Ega os braços para cima Dança para frente e gira Rebeste para trás Vem ira Ega os braços para cima Dança para frente e gira Rebeste para trás Vem ira Ega os braços para cima Ega os braços para cima Obrigado.